A nossa aula vai ser com o tema vocabulário e vocabulário de natureza. Então, vamos lá? Vamos lá. Vamos começar, então, com a palavra natureza. A palavra natureza se diz natua, de natua, tá? A palavra feminina e esse ur no final tem som, então, de ua. Então, por isso, natua. Natua é natureza. E vamos fazer uma frase? Ich bin gerne in der Natur. Ich bin significa eu estou. Gerne é com prazer. Então, eu estou com prazer significa eu gosto de estar in der Natur, na natureza. Eu gosto de estar na natureza. Depois eu tenho Landschaft. Landschaft. Die Landschaft é a paisagem. Você fala, nossa, que paisagem aqui é linda, hein? É Landschaft. Então, eu posso dizer, por exemplo, em uma frase. Die Landschaft in der Toscana ist malerisch. Die Landschaft in der Toscana ist malerisch. Die Landschaft, a paisagem, in der Toscana, é na Toscana, né? Numa região ali da Itália. Ist, é malerisch. É um adjetivo que eu gosto muito, que no Brasil a gente usa pouco. Que significa que é pitoresco, pitoresca. Você já deve ter ouvido esse adjetivo, mesmo que você não saiba o que significa. Pitoresco é aquilo que é digno de ser pintado, né? Aquilo que é tão bonito, que é digno de ser pintado. Então, a paisagem na Toscana é digna de ser pintada, pitoresca. Outra palavra importante, de abalm, de abalm, de abalm é uma palavra masculina, em português ela é feminina. A árvore, de abalm, a árvore. O plural é de boime, com umlaut no A, né? Eu ponho aqueles dois pontinhos em cima do A e o E no final fica boime. Porque a hora que eu ponho os dois pontinhos em cima do A, e aí eu tenho um Aumlaut, U, né? Que é esse encontro, ele vai ter som de OI. Por isso é de abalm, no singular, a árvore. E de boime, é plural, as árvores. Plantas. Como é que se diz plantas? A planta, eu digo de flanze. De flanze é a planta. E o plural com N no final. De flanze são as plantas. Vamos a um exemplo com uma frase. In meinem garten gibt es viele verschiedene Pflanzen. In meinem garten gibt es viele verschiedene Pflanzen. O que significa, no meu jardim, in meinem garten, gibt es A, tem, no sentido de existir, né? Viele, muitas, verschiedene, diferentes Pflanzen, Plantas. Que mais? De blume. De blume, é a flor. De blume. E o plural é com N no final. De blumen, as flores. Então, eu posso dizer, por exemplo, Ich liebe rote blumen. Ich liebe rote blumen. Que significa, eu amo, ich liebe rote, vermelhas, blumen, flores. Eu amo flores vermelhas. O que mais? Der berg. Der berg. Der berg. É a montanha. Der berg. E o plural é com N no final. Die berge. Só colocar um E no final, a gente tem o plural. Montanhas. Então, eu posso dizer, por exemplo, In Norddeutschland gibt es fast keine Berge. In Norddeutschland gibt es fast keine Berge. In Norddeutschland. Deutschland é Alemanha, Nord é Norte, né? Então, in Norddeutschland é no Norte da Alemanha. Gibt es, a, tem, né? Então, no Norte da Alemanha tem fast, é quase. E keine, é uma palavra negativa, é um não. Então, na verdade, é. No Norte da Alemanha quase não tem Berge, montanhas. Então, no Norte da Alemanha quase que a gente não tem montanhas. E, né, aquela montanhinha pequena, na verdade, uma colina, eu chamo de der Hügel. Der Hügel é a colina. Der Hügel. Tá vendo que montanha é uma palavra feminina em português, em alemão é masculina. A mesma coisa vai acontecer com Hügel, com a colina, que é uma palavra feminina em português, em alemão é masculina. Então, eu digo, por exemplo, Hier gibt es viele Hügel, aber keine Berge. Hier gibt es viele Hügel, aber keine Berge. O que significa? Hier, aqui, gibt es a viele Hügel. Muitas colinas. Hügel é a palavra colina tanto no singular, quanto no plural, tá? Viele Hügel, aqui, né, como eu tenho a palavra viele, que são muitas, eu sei, então, que tá no plural. Muitas colinas. Aber, mas, keine Berge, nenhuma, ou, mas, não tenho montanhas, né, nesse sentido. Mas não tenho nenhuma montanha. Keine sempre é uma palavra negativa. O que mais que eu tenho? Eu tenho das Tal. Das Tal é o vale, né, o vale de uma montanha. Das Tal. O plural, die Teller. Com umlaut ali no A e R no final. Die Teller. Por exemplo, Vom Ausichtspunkt kann man das Tal sehen. Vom Ausichtspunkt kann man das Tal sehen. Vom Ausichtspunkt kann man das Tal sehen. Que significa, vom Ausichtspunkt é do mirante, né, daquele ponto ali onde você vê a vista, né, então, do mirante. Kann man, kann é pode, man é se, se pode. E aí, eu tenho outro verbo lá no finalzinho, que é ver. Então, se pode ver, você pode ver o quê? Das Tal, o vale. Também tem o das Feld. Das Feld é o campo, né, e o plural de das Feld, que é o campo, é de Felder, que são os campos. Então, eu posso dizer uma frase, der Bauern hat viele Felder. Der Bauern hat viele Felder. Der Bauern é o camponês, né, aquela pessoa que cuida das terras, né, o camponês. Der Bauern hat viele, muitos Felder, campos. Então, o camponês tem muitos campos. E por último, a nossa última palavra de hoje, é a palavra divisa. Divisa é o famoso gramado, né, quando você está num parque, por exemplo, você vê aquele gramadão, assim, no parque. Isso aí é um visa, tá? E o plural de visa é visa, né, com N no final. Gramados. Geralmente, quando a gente tem um gramadão no parque, é um gramado ali para a gente poder brincar, para as crianças poderem brincar, para a gente poder jogar algum esporte, né, praticar algum esporte. Então, eu tenho die Kinder spielen auf der Wiese. Die Kinder spielen auf der Wiese. Significa as crianças estão brincando, estão jogando, né, auf der Wiese no gramado. Sacou? Então, a gente tem as seguintes palavras, repita comigo, hein. Die Natur, die Landschaft, der Baum, die Pflanze, die Blume, der Berg, der Hügel, das Tal, das Feld, die Wiese. E é só isso por hoje, gente. E é só isso por hoje, gente.